Vem cá. Você tem crachá? Não. Como não? Ela não te deu crachá? Não. Cadê o crachá dele? Não tem. Você não fez crachá pra ele? Não, só pra mim. Só pra você? Só pra mim, né? Você acha que Silvio Santos tem crachá? Não. Não, que ele é dono da CBT, né? Quem? Não, que ele é dono da CBT. Ué, ele tem que fazer um crachá escrito dono. Não é não? Vovô, Raul, pode te falar uma coisa? É. Sabia que eu tô ficando famosa? Tô o quê? Eu tô ficando famosa. Esses dias, eu saí com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó e com a minha irmã. Aí uma menina ficou louca que me reconheceu. Queriam tirar foto comigo. Me abraçou, uma menina me reconheceu, perguntou se eu sou secretária do Raul Gil. Aí eu falei que sim, queriam tirar foto comigo. Eu tô ficando famosa, viu? E ela pediu autógrafo? Pedi. Não. Não? Não. E se alguém pedir autógrafo, como é que você vai escrever? Beijos da Alice. Oh! Oh! Então tá. Vai levar a grana, não? Não. Você já viu os meninos cantando aí, não? Já. Então tá, ele não vai levar. Canta, maestro! Eu gosto tanto dela e ela não gosta de mim. Não deu atenção, perdeu em mim. Se calmanzinho. Sou pequenininho, mas minha mente é gigante. Sou moleque novo, mas represento no funk. Sou moleque novo, mas represento no funk. Tocando nos alto-falante, os gráficos batendo forte. Tec, tec, toque, toque, papo distorou no norte. Tocando nos alto-falante, os gráficos batendo forte. Tec, tec, toque, toque, papo distorou no norte. Teki, tec, toki, toki, papo De Toro no Norte Teki, tec, toki, toki, papo De Toro no Norte Eu gosto tanto dela e ela não gosta de mim Não deu atenção, perdeu MC com a mãozinha Sou pequenino, mas minha mente é gigante Sou moleque novo, mas represento no funk Sou moleque novo, mas represento no funk Tocando nos altos falantes, os graves batendo forte Tec, tec, toque, toque, papo de estourinho no norte Tocando nos altos falantes, os graves batendo forte Tec, tec, toque, toque, papo de estourinho no norte Tec, tec, toque, toque, papo de estourinho no norte Tec, tec, toque, toque, papo de estourinho no norte Sebãoenex! O moleque dos rins! O moleque dos rins! O moleque dos rins! Essa é... Isa Gomes Gigi Pires Bem, bem... Nando, fala dele Original, daquele jeito, original Forte, forte, forte pra dar sorte Você é bravo, te acompanha lá, hein? Luanzinho Obrigado, parceiro Aí, sem palavras Moleque, manda muito, manda muito Vai ser inspiração pra vários Obrigado Me identifiquei demais com ele, né? Lembrei um pouco do início da minha carreira Lembrei da minha primeira vez no SBT Um programa de TV Gostei do som e já virei fã Já sou seu fã Valeu Pode ir, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau